O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeraca O meu bonde tá passando, para ver se presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeraca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pro maloca, quer sentar pro bandido Tá loucona, tarada, representa safada É Brasília novinha, dando aquela que canta Eu tô louco, eu tô coiso, eu tô na de baseado Eu tô louco, eu tô coiso, eu tô na de baseado Vou sentando com os amigos brigando E vou sentando com os aliados E vou sentando com os amigos brigando O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Eu vou te patrocinar, mas tem que dar um xeraca O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Eu vou te patrocinar, mas tem que dar Para o camarote eu tô bebendo a vontade Para o camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem E ela quer se envolver, tá querendo perigo Vai sentar pro maloca, vai sentar pro bandido Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que gala Eu tô louco, eu tô coiso, tô corna de baseado Essa é a swingera passando, hein? Eu tô sentando com os amigos brigando Eu tô aliado, eu tô sentando com os amigos brigando Eu tô aliado, eu tô sentando com os amigos brigando Eu tô aliado, eu tô cachorro, eu tô mal pra tuzão Eu tô cachorro, eu tô mal pra tuzão Eu tô sentando com os amigos brigando Eu tô aliado, eu tô cachorro, eu tô roubado Eu tô cachorro, eu tô cachorro, eu tô roubado Eu tô sentando com os amigos brigando Eu tô aliado, eu tô sentando com os amigos brigando Quem gostou dá um gritinho lá em casa Olha o encontro A gente passa assim Olha que é disso que o povo gosta É disso que eu tô falando a quebradeira Rolando a quebradeira Rolando é disso que o povo gosta É disso que eu tô falando a quebradeira Rolando a quebradeira Rolando e bota que bota Bota pagodão pro povo quebrar Olha que bota que bota Bota pagodão pro povo quebrar Respeita o encontro Respeita esse encontro que tá acontecendo O zingate jogando e o povo descendo Eita, eita Eu vou descendo Eita, eu vou descendo Eita, eu vou descendo Eita, eita, eita Elas bebem E elas bebem a gente A novinha vai descendo A novinha vai descendo É no tique nervoso E as copinhas se envolvendo Elas bebem a gente A novinha vai descendo É no tique nervoso Respeita, respeita esse encontro que tá acontecendo Desce até o chão Eita, eita, eita Desce, desce Eita, eita Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita